Olá! Sejam muito bem-vindos ao nosso novo vídeo doçura. Eu sou a Adriana Rodrigues e hoje nós vamos estar fazendo essa mini trufa com nuvenzinha. Olha só que coisa fofa! Ensinei todo o passo a passo, tá? Do bombom, do recheio, da montagem, tudinho. Vem comigo então? Vamos lá? Para fazer o nosso recheio muito simples de chocolate, a gente vai precisar de 200 gramas de chocolate nobre, recheio sempre com chocolate nobre. Eu estou utilizando o blend, que é a mistura do ao leite com o meio amargo e é sensacional. Já dei uma derretida aqui e tenho 100 gramas de creme de leite. 200 de chocolate e 100 gramas de creme de leite e é só misturar e deixar reservado de um dia para o outro aí para adquirir consistência. E é só misturar mesmo, gente. Vou misturar bem aqui e depois eu volto. Já vou guardar dentro do meu saquinho, mesmo que eu vou usar para ensuflar os bombons. E olha só que creme homogêneo, brilhante que fica, gente. Molinho, como eu falo sempre, porque tem que deixar descansar. O ponto certo é esse aqui, sim. Depois de frio, ele vai endurecer o suficiente. O saquinho que eu uso sempre, o pessoal sempre me pede, é esse saquinho aqui, que eu já mostrei várias vezes, né? O que importa é a espessura dele, que é 0.0100, que faz ele ser mais grossinho, né? Para a gente poder estar aí ensuflando os bombons. Então, para esse tipo de trabalho, é esse o saquinho que eu utilizo, tá? 16 por 28 por 0.06, sempre. Mas, como eu sempre falo aqui, não interfere, vai depender da quantidade que você vai fazer. Pode ser maior ou menor, tanto faz. Eu já vou guardar no saquinho, como a gente vai usar dele mesmo, né? Aí, já guarda fechadinho, fácil, e já tá no que a gente vai ocupar. E a gente vai deixar, então, descansar de um dia para o outro. No mínimo, são 10 horas, mas como eu tô trabalhando já no final da noite, vou usar ele só amanhã, ele vai ficar aí quase 24 horas paradinho. Fecho bem. Aqui eu uso as gravatinhas, tá? Sabe aqueles araminhos? Eu não separei aqui perto para mostrar para vocês, mas eu só fecho com aquele lá. Amanhã, quando for rechear, vocês vão ver ele ali, tá? A farinha que a gente vai utilizar, então, é da BWB, a referência número 10, faz as mini trufas. Derreti e temperei um chocolate aqui. O link de como temperar, eu vou deixar na descrição, que eu já ensinei para vocês. E eu vou colocar metade de chocolate. Vou abrir um pouquinho mais, porque ficou um pouco fino esse meu buraco. Não pode abrir demais, mas também muito pouco é ruim da gente estar colocando, né? Metade de chocolate, depois a gente vem com o recheio e, por último, fecha com o chocolate. Só nessa pequenininha que eu coloco a metade com o chocolate. Nas maiorzinhas, a gente coloca menos. Então, vou fazer isso em todas as unidades aqui. Dá aquela batidinha de sempre. Que precisa, né, gente? Para tirar todas as bolhas de ar. Fiz agora um buraquinho no saquinho do meu recheio também. Venho lá no meio, ó, e faço um movimento circular. Pressionando aqui na parte de cima, fazendo o recheio sair. E o nosso chocolate vai subindo aí, conforme o recheio sai. Pressiona aqui em cima na mão. E faz um leve movimento circular, fazendo esse chocolate subir. Sem pressionar na parte de baixo, para o recheio não sair no fundo da trufa. Não fazer um buraquinho muito grande, para não fazer caquinha também. Não pode ser um recheio muito duro, que você não vai conseguir apertar aqui. E não pode ser muito mole também. Que daí ele vai derramar fora e vai estragar toda a nossa trufa. Agora venho de novo com o chocolate. Fecho bem. Bem fechadinho. Opa, faltou um ali. Tá tarde já, gente. Eu tô meio que dormindo. Mas eu tenho que terminar. Tenho que entregar esses doces amanhã de manhã. Dez e meia da manhã. Só que de manhã eu não consigo trabalhar direito. Então eu sei que se eu for dormir agora e deixar para amanhã, eu não vou dar conta. É melhor eu ficar trabalhando até o máximo que eu conseguir. Daí dá essas, né? Faz parte. A gente volta das férias e a gente fica meio perdida. Bem perdida. Bem perdida. Colocou mais chocolate, deu a batidinha de novo. Leva na geladeira, sempre na geladeira e nunca leva no freezer. Tempo não tem um tempo certo. Você fica de olho. A hora que cristalizou, que começou a ficar opaca, para mim é a hora de tirar. Agora nós vamos fazer o enfeitezinho, que vai ser as nuvenzinhas, bem branquinhas. Ah, essas nuvenzinhas são uma fofura, né? Esse cortador aqui, ele é muito bom. Ele só é ruim da gente tirar a peça de dentro. Mas o trabalho fica bem bonito. Vou colocar aqui onde dá de ver bem. Vou colocar aqui no ladinho. Então, eu aperto fazendo um pequeno movimento, ó. Aí ele fica grudado lá. Daí a gente passa aqui, para dar um acabamento bom, né? Tirar toda a rebarbinha. E daí vem a dificuldade. Aí eu vou batendo assim até sair, ó. Dou uma apertadinha, só que com cuidado para que acaba não quebrando, né? E daí ela sai, ó. Aí sai perfeitinho e sai sem rebarbinha também, né? E a nuvenzinha lá fica bonita assim, mais grossinha, né? Se fizer mais fininha, vai sair mais fácil do cortador. Mas a nuvem fica bonitinha, mais gorduchinha, mais fofinha, né? Vou fazer várias delas aqui. Vou fazer mais uma com vocês. Fez o acabamento atrás. E daí, tchurã. Esses cortadores são muito bons. Porque fica marcadinho e tal, fica bem fofinho. Só tem essa dificuldade de tirar, né? Porque fica grudadinho. Não tem como tirar do outro lado, porque o outro lado é fechadinho. Vou fazer várias aqui, que são 35 que a gente precisa. Terminei de cortar elas, eu já vou pintar as bochechinhas. Eu não tenho o pincelzinho pequenininho, então eu venho com o bolhador aqui, ó, pra passar um pouquinho de pó. Tô usando esse pozinho aqui pra decoração rosa cereja. Aí, com um cotonetezinho, a gente esfrega a bochechinha. Depois eu vou mostrar de pertinho pra vocês que fica uma coisa, uma fofoça do mundo. Olha só, gente. Aí, eu vou fazer isso em todas elas. Só pra ficar a bochechinha rosadinha aí, fica bem fofinha. Essa exagerei um pouquinho. Vou fazer mais uma aqui pra vocês verem. Não tem segredo, né? A gente improvisa com o que a gente tem. Como eu não tenho pincel, eu tentei usar o meu pincelzinho, que eu ponho um pouquinho demais. A gente espalha mais que não fique exagerado. Eu tentei usar o meu pincelzinho, que eu uso pra colinha de CMC, mas não deu, não. Ficou muito estranho. Então, aí a gente improvisa e aí com o cotonete deu super certo. Ó, que tá bem fofinho, né? Vou fazer isso em todas elas e daí a gente já cola nas trofinhas. Ficaram prontinhas as nossas nuvenzinhas. Olha só que coisa mais fofinha. Quase não dá de ver o rosinha no vídeo, mas elas ficaram bem rosinhas as bochechinhas delas. Então, vamos lá fazer as trofinhas agora pra poder aplicar. Deixar bem fofa. Trofinhas prontinhas. Derreti aqui um pouquinho de cobertura de chocolate branca. Eu derreti e já tá endurecendo. Tô com o ar ligado, que tava muito quente. A gente vai colocar o quê? Só uma gotinha. Tanto faz, coloca na trofinha ou se coloca aqui, ó. Nem mostrei, né? Tipo, atrás da nuvenzinha ou na trofinha. No caso essa, eu vou colocar aqui onde que eu não coloquei, né? E aqui é só botar em cima, ó. As duas formas é bem facinho. Eu vou colocar aqui, que pra mim... Eu acho mais fácil. Tipo, aqui eu coloco várias, ó. E daí eu só venho aplicando, né? Ao meu ver, é mais rápido. Só tem que cuidar... Essa daqui eu deixei meio durinha, assim, a cobertura de propósito por causa disso. Porque se ela estiver bem fluida, daí depende como a gente coloca aqui, escorre, né? Não pode colocar muito pra não escorrer. Aí, se ela estiver muito fluida, aí é melhor colocar atrás da nuvenzinha mesmo. Aí, eu deixei, ó. Que ela tá quase endurecendo. Na verdade, ela não chegou a derreter o suficiente. E daí, eu deixei pra isso. Pra ficar mais fácil de grudar. Mas, como eu falei, se ela estiver bem fluida, né? Quando a gente logo derrete, como por completo, ela fica super fluida e se faz direitinho, né? Já ensinei como fazer também. Daí, é só colocar atrás da nuvenzinha, só que não coloca muito, né? Pra não fazer merequinha. No decoraçãozinho que eu fiz também, que também já deve tá no canal ou vai tá logo em seguida. Aí, teve alguns que acabou escorrendo um pouquinho. Eu deixei igual, mas perde um pouco no acabamento, né? Essas nuvenzinhas são muito fofas, ó. E é só nuvenzinha. Como eu comecei há pouco tempo a trabalhar aí com personalizados, então, eu só aceito encomenda de coisinhas simples que eu consigo fazer. Eu até faço algumas coisas, assim, mais, um pouco mais elaboradas. Normalmente, eu dou de brinde pro cliente daí. Porque eu não me ofereço pra fazer, porque eu ainda não sei, né? Então, eu faço só mesmo as coisinhas mais simplesinhas. Mas vai dizer que não fica um luxo. Só uma nuvenzinha em cima do trufa. E daí, é um doce personalizado que também não é tão caro pro cliente comprar, né? Pra essa cliente, como ela compra sempre comigo. E ela foi a primeira. Eu não fui a segunda a comprar doces, pedir doces personalizados comigo. Mas, na verdade, ela já encomendou há muitos meses atrás e a outra moça encomendou depois. E daí, eu fiz pra ela o preço normal, da trufinha normal com o personalizado. Porque é uma personalização simples, né? E porque é uma cliente especial. Mas, se não, tem que cobrar o preço separado, né? Que tem mais custo pra fazer e muito mais trabalho. Gente, que trabalheira que dá pra trabalhar com a pasta, né? Eu vou colocar aqui na minha caixeta e vou mostrar pra vocês bem de pertinho. E olha só. Eu joguei um pouquinho de brilho também em cima. Não dá de ver muito no vídeo, mas tá bem brilhantes, lindas. Coloquei nas caixetas. Eu, normalmente, eu uso essa embalagem, tá? Aí, dependendo da decoração, dá pra tirar da caixinha e colocar direto naquela mesa, né? Nas travessas bonitas que tem das decorações, né? Se não, qualquer coisa dá pra deixar também na caixinha que também fica super fofa. Olha só. Essa nuvidinha é uma coisa mais lenta, gente. Olha isso. Uma cara de serena de quem diz assim. Então, nem aí se tu não dormiu essa noite. Então, gente, era isso que eu tinha pra hoje. Eu espero de coração que vocês tenham gostado. Um grande beijo. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. E até o próximo vídeo. Tchau!